Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e é um prazer começar a ministrar o curso Apresentações de Alto Impacto. Faz muito tempo que eu ministro cursos de apresentações, desde 2011, e há algum tempo, desde o início do ano, eu venho planejando lançar esse curso. E eu vou fazer agora da melhor forma como eu gosto, que é o feito é melhor do que perfeito. Eu fiquei planejando muito tempo, mas agora eu decidi lançar o curso de uma forma bem diferente. Nós vamos construir juntos esse curso. Então, eu queria fazer uma provocação para vocês. Como apresentar suas ideias, palestras, aulas e projetos de forma inesquecível? E se transformar em um grande apresentador? Hoje, uma das principais competências mais valorizadas no mercado de trabalho é ser um bom comunicador. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns projetos meus, antes da gente começar para valer o curso, que é a Elementa, Inteligência Digital Coletiva, é um grupo de profissionais de Marketing Digital, Conteúdo e Vídeos. A Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, que é a SBAP, que é uma rede de profissionais apaixonados por compartilhar conhecimento e fazer criação de apresentações. E os meus dois sites, o meu site de palestrante, marcioacabe.com, e o meu blog, marcioacabe.com.br. Vamos lá, caso você esteja vendo esse vídeo e não se matriculou no curso apresentaçõesmagicas.com.br, eu recomendo que vocês visitem o site e vejam os vídeos, porque os alunos desse curso, desse curso que eu estou começando a gravar agora, eles vão ter, além das videoaulas, eles vão ter vários encontros em grupos e várias mentorias personalizadas. Então, são pessoas que vão realmente aprender a fazer apresentações incríveis, apresentações mágicas. E quem precisa fazer apresentações, pessoal? Professores? Palestrantes? Estudantes? Executivos? Bom, quem são essas pessoas que eu escolhi a dedo para usar como exemplo? O Leandro Karnal é uma pessoa incrível, ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas as suas apresentações, suas aulas e palestras no YouTube são incríveis e causam grande transformação. Então, ele se tornou um dos grandes professores, por qual razão? Por causa dos vídeos no YouTube, mas pelo fato dele ser um grande comunicador. Ou seja, ele faz uma apresentação de forma incrível. O Bonovox do YouTube, ele é palestrante do TED. E uma curiosidade, ele usa o Prezi como ferramenta de apresentação no TED. Então, recomendo que vocês pesquisem e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do curso. A Malala, ela é uma pessoa que se tornou uma jovem que defende os direitos da educação, principalmente das meninas, das mulheres. Então, visitem o site malala.org, eu li o livro dela e é incrível. E o Norman Kastenbaum, que é a pessoa que, em 2004, eu assisti uma palestra do Norman sobre apresentações. Eu saí da palestra transformado e foi quando eu realmente comecei a entender a importância das apresentações no mundo corporativo. E quem mais precisa fazer? Empreendedores, coaches, médicos, dentistas, engenheiros, relações públicas, investidores, organizadores de eventos, agências, jornalistas, homens, mulheres, crianças. Enfim, todo mundo precisa fazer uma apresentação. Porque quando a gente quer defender uma ideia, nós simplesmente vamos precisar convencer alguém da nossa ideia. Por isso que eu fiz uma brincadeira. Se a gente vai viajar, eu sou casado, então a gente precisa convencer que a gente quer ir para um determinado destino. Então, isso também é uma apresentação. Então, enfim, todos os profissionais, em qualquer momento, eles precisam convencer alguém. Então, a apresentação não é só a parte visual, não é só o PowerPoint. A apresentação é tudo. A qualquer momento, você precisa ter conhecimento de como apresentar sua ideia de forma eficaz para convencer as pessoas das suas ideias. Agora, antes de começar para valer, vamos fazer algumas perguntinhas para vocês refletirem. Você já tentou explicar uma ideia e as pessoas não entenderam? Você já fez uma apresentação que foi um fracasso? Já ficou inseguro ao apresentar um projeto, uma aula ou um trabalho? Já participou de reuniões e apresentações que provocavam esse resultado? E para piorar, você era o apresentador? Vou contar uma historinha que talvez combine com algumas pessoas, principalmente do mundo corporativo. Era uma vez o Pedro, que era um profissional competente, mas que não sabe fazer apresentações. Um dia ele precisou apresentar um projeto, mas ele tinha medo de fazer apresentações. E acabou criando uma apresentação muito chata. E ele ficou muito indignado e decidiu que vai melhorar. Então, hoje ele vai aprender como planejar uma boa apresentação. Bom, pessoal, depois eu vou colocar o link aqui desse vídeo. Vídeo não. Essas slides, eu tirei do Paltun, que é uma ferramenta muito legal para criar vídeos animados. Mas isso eu vou gravar. Tem outras aulas que eu vou falar sobre esse tema. O importante é como planejar uma boa apresentação. E por que é importante saber fazer boas apresentações? Porque nós vivemos em um mundo com excesso de informações. Eu costumo brincar que eu tenho 47 anos. Eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Então as pessoas se enganam com a minha idade. Lógico que você não está me vendo agora, mas você deve ter me visto em outros vídeos. Mas o fato é que antigamente a gente tinha pouco acesso a informações. Então a gente podia se dar o luxo de prestar mais atenção. Hoje não. Hoje você divide sua atenção com centenas de informações diariamente. E eu gosto muito de ir na raiz das palavras. A palavra ideia deriva do grego idea ou eidia, cuja raiz etimológica é eidos, imagem. Então não crie ideias. Aliás, desculpem. Crie ideias, não slides. Então as pessoas são muito focadas em colocar o slide, colocar a imagem, muitas vezes sem conexão com o tema. O importante é sempre você lembrar que a cada slide que você está passando, você está vendendo uma ideia diferente. E deixe as suas ideias fluírem. Uma coisa muito importante é vocês lembrarem. O nosso cérebro não pode sim limitar a sua criatividade e comece fora do computador. Eu gosto muito dessa frase. All writing is a process of elimination. Então toda escrita é um processo de eliminação. Primeiro você escreve, você coloca, você rabisca. E aí sim você começa a depois sintetizar e chegar na essência da sua apresentação. Então algumas dicas de metodologias que eu considero muito importantes para você planejar ideias e organizar ideias. Os mapas mentais, eu sou viciado em mapas mentais. Basicamente é uma estrutura onde você coloca uma ideia central e você vai ramificando essa ideia e você pode utilizar ícones, imagens, ilustrações. E dessa forma você consegue deixar de uma forma visual a sua ideia de uma forma não linear. Post-its também é uma ferramenta excelente. Principalmente se você está em um grupo. Quando você está em um grupo, a melhor forma de você conseguir coletar as ideias das pessoas é você utilizar post-its. Sua ideia cabe em um guardanapo? Esse livro, Back to the Napkin, o Dan Rowan, ele é muito interessante porque ele mostra e ele acredita na força de você utilizar figuras simples para você colocar dentro de um guardanapo, que é a metáfora de você colocar em uma folha de papel, a sua ideia. Eu também gosto muito dessa ideia. Se você não consegue desenhar sua ideia em uma folha de papel, é porque você ainda não tem uma ideia muito boa ou muito consolidada. Então façam esse exercício com o seu projeto, com a sua ideia e veja se você consegue deixar de uma forma visual em uma folha de papel. O Business Model Canvas é uma ferramenta visual muito adotada por empresas inovadoras, como o Google, Skype, LinkedIn, Startups, porque ela resume através de nove blocos todas as áreas estratégicas que uma empresa precisa se preocupar. Então é um tema muito legal também para vocês utilizarem como planejamento visual, principalmente em projetos empresariais. Aqui está um exemplo do Business Model Canvas. E a metodologia 5W2H é o que, what, o que você precisa, por que, quem vai fazer, quando e onde. São os 5Ws. E como você vai fazer e quanto vai custar. Essa é uma metodologia muito interessante desenvolvida no Japão e que ela pode ser colocada também para vários tipos de apresentações e projetos que você precisa apresentar de uma forma organizada. E quais são os principais tipos de apresentações? Nós temos as apresentações externas, para cliente, imprensa, governo, indústria, comunidade. E as internas, funcionários, sócios, diretoria, investidores e vendedores. E na área de educação, professores e estudantes. E onde se aplicam as apresentações? Treinamento, marketing, eventos, relações públicas, vendas, pesquisa e desenvolvimento, aulas e trabalhos de conclusão de curso. Um parênteses, eu ministro muito as aulas de preze, que eu vou falar daqui a pouquinho. E muitos alunos procuram para fazer um trabalho de conclusão de curso de uma forma inovadora. E como o homem evoluiu na comunicação de ideias? Bom, gente, desde o tempo das cavernas, o homem tenta se comunicar através de apresentações. Inicialmente, desenhos nas cavernas, depois os antigos quadros egípcios. Na Roma e na Grécia, eram famosos os discursos e a oratória dos grandes comunicadores. Os vitrais da igreja católica é bem interessante, porque antigamente as pessoas tinham muito pouca cultura. As pessoas não sabiam ler, a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, a comunicação visual dos vitrais contava as histórias que a igreja queria passar para os fiéis. Os gráficos de barra, as figuras, os quadrinhos, os quadrinhos são muito legais. Eu queria abrir um parênteses e falar que essa imagem que eu coloquei de quadrinhos é da empresa de biosfera, que são dois amigos, um casal de amigos incríveis, que eles são apaixonados por passar conhecimento através de histórias em quadrinhos. Os quadrinhos também são uma forma muito interessante de transmitir ideias. O velho retroprojetor e os slides. Eu sou da época do slide, viu gente? E como evoluiu com a informática e com a internet? Naturalmente surgiu o PowerPoint, que se tornou praticamente sinônimo de apresentações. Uma coisa que as pessoas não sabem, mas os sites. Eu trabalho com marketing digital desde 1998. E hoje eu dou o braço a torcer que a gente deveria encarar todo o site como uma grande apresentação. E a gente entender quem é um público-alvo e que caminho ele vai fazer no site. Infelizmente a maioria dos sites acaba não tendo esse cuidado de encarar o site como uma apresentação. E os vídeos, que são a grande tendência da atualidade. Sem dúvida nenhuma, saber gravar vídeos nos mais diversos tipos de formatos e estilos é uma das principais ferramentas de apresentações da atualidade. E quais são as alternativas ao PowerPoint? Essa é uma pergunta muito típica para quem quer entrar nesse mundo de apresentações. O Google tem uma ferramenta de apresentações muito interessante online e que você pode trabalhar simultaneamente com várias pessoas. Então é uma ferramenta muito indicada para equipes remotas. E ele é muito parecido com o PowerPoint. Lógico que o Prezi é a minha menina dos olhos. O Prezi é uma ferramenta incrível para fazer apresentações utilizando o conceito do Zoom In e Zoom Out. Caso você ainda não conheça o Prezi, depois eu vou colocar o link de... No curso, logicamente, quem está no curso tem um acesso direto a conversar sobre esses temas, nos encontros online, nos webinars ao vivo. Mas caso você não esteja no curso, pesquisa o Prezi.com que você vai achar muita informação. O E-Maze é uma outra ferramenta muito bacana. Não tem o conceito do Zoom In e Zoom Out, mas tem templates muito bonitos. E a curva de aprendizado dele é mais rápida do que o Prezi. A minha experiência diz que muitas pessoas começam o Prezi e algumas acabam preferindo usar o E-Maze, porque ele é mais fácil de começar a usar. E uma novidade para a área acadêmica, principalmente, é o Academic Presenter. É um software desenvolvido em Istambul, por jovens acadêmicos, e ele é livre, ele não tem custos. Então, eu estou com uma boa expectativa de que ele melhore o desenvolvimento, ele ainda está na fase inicial. Mas, se tudo der certo, vai ser uma surpresa para o mercado, porque ele é uma ferramenta que também usa o conceito do Zoom In e do Zoom Out do Prezi. Mas, ele mistura outras facilidades que o Prezi não tem, mas ainda está na fase de desenvolvimento. E quem é seu público-alvo? Pessoal, é muito importante que vocês aprendam a responder a pergunta mais importante. Por que devo prestar atenção? A cada segundo, quando alguém está assistindo sua palestra, sua aula, sua apresentação, eles estão se questionando. Por que devo prestar atenção nesse apresentador? Hoje em dia, com smartphone, com tablet, as pessoas a todo momento podem voltar sua atenção para outras atividades. Então, você precisa ser um grande apresentador, você precisa ter um roteiro muito bem planejado, para que você consiga sempre manter a atenção da sua plateia. E quem é o seu público-alvo? Você conhece o seu público-alvo? Uma das maiores falhas dos apresentadores é não estudar o seu público-alvo. Muitas vezes, a pessoa faz a apresentação baseada no que ela conhece, mas ela não estuda o seu público-alvo. Qual é o objetivo do seu público-alvo na apresentação? Qual é o perfil? Qual é a idade? O que é que ele já sabe? O que é que eles já sabem do tema? Muitas vezes, você começa de uma forma muito básica e as pessoas já sabem. Ou você começa de uma forma muito avançada e as pessoas não têm conhecimento básico do tema. Qual é o tempo disponível que você tem para a apresentação? E qual é a quantidade de pessoas? Vai ser uma reunião pequena? Vai ser uma palestra? E qual é o contexto? Aquelas pessoas estão lá porque elas querem ou elas estão lá porque a empresa mandou elas assistirem aquela palestra? Isso faz toda a diferença. E você precisa entender tudo isso para você planejar uma apresentação muito alinhada e muito adequada ao seu público-alvo. E uma das principais premissas de uma boa apresentação. Qual é o problema ou qual é a dor do seu público-alvo? Isso é fundamental. Uma das maiores falhas de quem faz apresentações é começar a explicar o que faz, o que a empresa faz ou que serviços você oferece. E vocês esquecem, as pessoas esquecem de ir direto na dor. Ou seja, dizer, este é o cenário e esta é a dor que eu venho resolver. E qual é a solução que você vai apresentar? Eu gostaria de recomendar que vocês assistissem a palestra do iPhone em 2007, o lançamento do iPhone. É fundamental que vocês assistam porque vocês vão ver uma palestra excelente do Steve Jobs, que sem dúvida é um dos maiores comunicadores da atualidade. E você vai ver claramente como o Steve Jobs consegue colocar a dor do público-alvo e consegue apresentar uma solução de forma excepcional. Pessoal, chegamos ao fim da primeira aula e gostaria de propor alguns exercícios para vocês. Elabore o tema de sua apresentação respondendo as seguintes perguntas. Quem é o seu público-alvo? Qual a dor que você vai resolver para o seu público-alvo? E qual é a solução que você vai apresentar? Bom pessoal, agradeço essa primeira aula. No melhor estilo do feito é melhor que perfeito. E eu agradeço e gostaria muito dos alunos, principalmente, que me dessem feedback para a gente poder construir esse curso juntos. E esse curso nunca vai estar pronto porque a gente sempre vai estar construindo juntos. E eu lembro que os alunos do curso Apresentações Mágicas, eles podem e devem enviar os seus temas e eles serão utilizados para as videoaulas que a gente vai gravar e para os debates online ao vivo. Um abraço e até a próxima aula! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.